Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu espero que esse vídeo venha encontrar vocês com muita paz, muito amor, que Deus venha abençoar e prosperar a vida de vocês e antes de mais nada gente, peço você que se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele ó positivo que para a gente aqui é muito importante e eu peço encarecidamente a vocês, se você tiver um amigo, aquele grupo familiar, se você puder compartilhar gente aqui o nosso canal, tá? Para a gente chegar aqui no nosso objetivo de 1K aqui do nosso canal, tá? Eu vou ficar imensamente agradecida a vocês, tá bom? E hoje como prometida eu vou ensinar vocês a fazer esse lacinho aqui gente, que é o lacinho sem costura, tá bom? Para a gente poder estar utilizando nas cestas que estão ali, que eu vou montar elas, para estar entregando amanhã, né? Que é sábado, né? Para o dia das mães, então vocês vão fazer a cesta, tá bom? E aí vocês vão fazer o fecho conforme eu ensinei para vocês no vídeo anterior, que foi colocando ele na embalagem, tá bom? Então bora lá para o vídeo! Eu tenho aqui meninas, essas fitas aqui da Progresso, né? Que normalmente eu acho que só existe essa marca, gente, eu nunca consegui ver outros tipos de marca dessas fitas, na verdade, né? Então essa aqui é a fita média, ó, a calibragem dela é média, tá? Tenho aqui a mais fina e eu tenho também aqui da mais grossa, que é essa daqui que eu fiz o laço Você pode fazer tanto laço único, quanto laço duplo, triplo, tá? Depende da forma que você for enrolar, tá bom? Então a única coisa que a gente vai precisar, meninas, para a gente estar utilizando, né? É o isqueiro para a gente poder estar queimando E vou pegar aqui a tesoura também para a gente poder estar cortando, tá? Nossa poderosa tesoura, tá bom? Vamos lá! Se a sua fita já estiver assim, ó, com esse pedacinho já usadinho, não tem problema não, tá? Porque a gente vai cortar ele Gente, como meus dedos são bem fininhos, eu vou estar utilizando esse dedo e esse daqui, ó Para poder ficar mais largo, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo, tá? Opa! Vamos de novo Ó, você vai dar uma volta Duas voltas para poder segurar bem aqui a sua fita, tá? Aí você vai abrir aqui, ó O seu dedo, você vai dar uma volta O meu eu vou fazer com três, tá bom? Uma volta, ó Duas voltas Aí eu vou desembarassar aqui, porque ela tá toda enrolada E, ó, três voltas, tá bom? Aí você deu três voltas aqui no seu dedo Ó, tá bom? Aí a gente vai cortar mais ou menos aqui a proporção aqui, ó Tá bom? Aí eu vou cortar porque eu tô só com uma mão, tá? E não consigo cortar E segurar ao mesmo tempo Então eu vou cortar aqui e já venho mostrar para vocês Ó, aí depois que eu já dei as minhas três voltas aqui no meu dedo Eu cortei o pedaço que ficou O que vocês vão fazer, ó Vocês vão pegar o laço de vocês, ó Passar ele aqui, ó Dentro do seu dedo, ó Tá vendo, ó? Aí ele vai sair aqui do outro lado, ó Tá vendo? Aí essa é a rebarbinha que ficou aqui, gente Vocês vão pegar ela, ó E passar ele aqui dentro, ó Tá? Ó, como se fosse um nó de gravatinha, ó Passar ele de um lado, ó E pega do outro Aí vocês vão fazer só isso daqui, ó Opa! Ó Que é poder puxar aqui, ó Para poder ele segurar, tá bom? Aí depois, ó Vocês vão ajeitar só tirar, gente Pode tirar que os dedos não vai estar coladinho aqui, ó Aquela parte que você colocou aqui, ó Você vai puxar ela Tá? Ó Então ficou o meu laço aqui de três camadinhas, ó A camada, ela vai definir a volta que você vai dar no seu dedo Se é uma volta, duas voltas ou três voltas Tá bom? Ó Então aqui você vai ajustar, ó Tá o meu laço de três voltas, ó Aí o que a gente vai fazer aqui, meninas? Eu vou unir as duas partes aqui Para eu poder estar cortando elas É bem certinho aqui, ó Tá bom? Vou fazer aquele cortezinho para cima, ó Tá? Cortei ela, ó Aí ela vai ficar assim com esse detalhezinho aqui, ó Tá bom? Aí o isqueiro a gente vai só queimar para poder não ficar, ó Aquelas pontinhas, tá bom? Ó Aí queimei meu laço E ele tá pronto para eu utilizar, gente Sem costura Aí depois daqui você pode colocar pedra Ou colocar estraço também Aí eu vou pegar onde eu estou utilizando os laços, tá bom? Pera aí Então, meninas Olha que coisa mais linda que tá aqui O nosso laço, né? Aplicado nesse cofrinho, tá? É um cofrinho de papelão, né? Aí eu tenho aqui essa fita Que eu não sei o nome dela Aqui eu coloquei EVA, tá? Lisinho mesmo Aí aqui eu passei as duas fitas Tentando no máximo colocar a emenda aqui Só que essa aqui, infelizmente, passou um pouquinho Né? Mas é uma peça que eu tô fazendo para decorar a mesa do Luan Tá bom? Aí aqui como eu não tenho os apliques, menina Eu fiz o aplique mesmo com papel fotográfico E coloquei aqui no lacinho, tá? Então ele ficou assim, ó Dessa forma Esse aqui é o laço duplo, tá? E esse daqui é o laço triplo, ó Tá bom? Então aí no próximo vídeo Eu venho mostrar para vocês, gente Os personalizados que eu fiz para a festinha dele, tá bom? Esse aqui é uma das pecinhas que vai compor aí a decoração dele Então daqui duas semanas a gente vai ter o videozinho aqui, né? Da festinha dele Crê no Senhor Jesus que tudo vai dar certo, né? É... Mas eu... Como falei para vocês que conforme a pandemia, né? Nós vamos estar fazendo apenas para a gente aqui em casa, tá meninas? Mas eu quero fazer uma coisa bonitinha para tirar foto E guardar para ele, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha Ativa o sininho, gente, ó E deixa aquele positivo para nós, tá bom? Um super beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!